Eu vou agora trazer informações ao vivo sobre um trabalho que está sendo feito pela polícia. A polícia, aliás, hoje teve um trabalho duplo. Uma operação foi deflagrada às 5 horas da manhã para dar cumprimento a mandados de prisão contra pessoas aqui na cidade de Teresina. Além disso, parte da polícia trabalhando duro na identificação de bandidos criminosos que explodiram a agência bancária no norte do estado. Esse assunto é assunto para Gorete Santos. Está ao vivo, traz detalhes no Jornal do Piauí de hoje. Mais uma vez, boa tarde para você, Gorete. Pois é, Joelson, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A operação Cerco Fechado, ela foi deflagrada no início da manhã de hoje para dar cumprimento a 10 mandados de prisão contra acusados de homicídio, de roubo qualificado e também de tráfico de drogas. Coordenada pela ADCAP, em parceria também com outras delegacias aqui da cidade, com a força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública. A gente vai acompanhar esse trabalho que foi realizado na manhã de hoje. A operação movimentou o IML de Teresina no início da manhã, local onde os presos são submetidos ao corpo de delito. Exame utilizado para testar se sofreram alguma agressão física ou moral. Essa foi a terceira etapa da operação Cerco Fechado. Os mandados de prisão foram cumpridos em diferentes pontos da capital. Os 10 alvos são acusados de homicídio, roubo qualificado e tráfico de drogas. Todo mês nós temos uma ou duas operações. Se a gente levar, que a gente não tem isso na forma de dados, de estatística, mas se a gente for levar em coordenação no mínimo 10 prisões, 2 vezes 10, 20, 20 nós temos no mês 9, é para chegar a 180 prisões, que é um número significativo. Ainda temos outros meses aí pela frente. A ação, coordenada pela DICAP e Delegacia de Capturas, reuniu também policiais dos distritos de Teresina, além do GAL, Grupo de Apoio Operacional, e da Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública. O delegado, Willem Moraes, explicou que as duas primeiras fases da operação tinham caráter preventivo. São fases de abordagem a veículo, abordagem a cidadão com condutas suspeitas, né? E o objetivo dessas duas primeiras fases era evitar crimes. São ações preventivas no sentido de que o crime não ocorra. Essa fase de hoje, nós estendemos a operação para cumprimento de mandatos. Com cumprimento de mandatos, a gente, na verdade, a gente cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é que essas pessoas vá para o sistema prisional e respondam pelos crimes que eles praticaram, mas também evitar que eles praticam novos crimes. Por quê? Porque todos eles respondem a dois, três, quatro processos criminais. E, com certeza, praticam mais delitos. Então, quando você cumpre um mandato de prisão desse e ele vai para o sistema prisional, de forma indireta, você evite que essas pessoas continuem a delinquir. É sempre um desafio, né, Joessa? A gente tem visto essa reincidência, infelizmente, de pessoas sendo presas várias vezes, daqui a pouco cai novamente uma outra operação. A gente está agora com o secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí, Coronel Rubens Pereira. A gente continua falando sobre esse assunto, inclusive sobre essa meta, né? O próprio delegado, no início, lá no ano passado, ele falava do grande número de mandados de prisão em aberto, secretário. Eu me lembro que chegava a cerca de 5 mil, aproximadamente. Tem-se conseguido avançar com maior celeridade? O que ainda é o grande gargalo para isso? Boa tarde. Bom, na verdade, nós temos hoje no sistema prisional, já dentro do sistema prisional, quase esse quantitativo. Então, isso está sendo feito em parceria, inclusive, com a Secretaria de Justiça, para que a gente dê vazão aí ao cumprimento desses mandados de prisão, é claro, verificando a capacidade também do sistema prisional. Só, como disse aí o delegado, só esse ano nós já fizemos aí quase 200 prisões, são 180 prisões, isso só aquelas em cumprimento de mandado de prisão. Mas nós temos também aquelas prisões derivadas de autuações em flagrante delito. No primeiro semestre aqui, só nesse primeiro semestre de 2021, mais de 3 mil autuações em flagrante delito, que dá aí, em média, umas 17 prisões por dia. Então, toda essa produção dá uma ideia do que é a violência, essa criminalidade que está aí ameaçando, inclusive, a população. E, por isso, nós estamos atuando desta forma. Não há outra forma do sistema de justiça criminal atuar, se não, fazendo as investigações, e antes, através da polícia ostensiva, tentando inibir, não tendo resultado positivo, com a prática do crime, prendendo essas pessoas, autuando em flagrante, ou investigando e pedindo a prisão preventiva, e depois vem a condenação, e foi o que foi hoje, foram 10 mandados de prisão e depois de já condenados. Então, todo o sistema, Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia, nós estamos atuando nesse sentido. Outra alternativa, outro caminho que nós estamos seguindo, é exatamente a investigação contra as organizações criminosas. Recentemente, a última operação que nós fizemos, também parceria com o Ministério Público daqui, do Estado do Maranhão, a Polícia Civil daqui, Polícia Civil do Estado do Maranhão, e os poderes judiciários também integrados, no sentido de prender essas pessoas, essas lideranças que estão atormentando as pessoas, em razão dessa disputa pelo mercado, pelo tráfico de drogas, e é o que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Bom, o senhor falou das organizações criminosas, a gente tem também em outra frente, infelizmente, a questão dos ataques às instituições financeiras. A gente teve um período de trégua, o senhor já falou sobre isso, inclusive ontem, que as últimas ocorrências aqui no Estado do Piauí haviam sido em 2020, felizmente agora, em Castelo do Piauí, novamente as pessoas se deparando com essa situação assustadora. Avançou-se em relação a esse trabalho de investigação, especificamente para essa quadrilha que atuou ontem aqui no Estado do Piauí, secretário? Bom, é claro, essa é uma realidade que nós estamos enfrentando em todo o Brasil. Essa é uma pauta sempre do Conselho de Secretários de Segurança. A necessidade, é claro, de uma atuação integrada sobre isso, inclusive nacionalmente, por quê? Porque são quadrilhas que atuam interestadualmente, inclusive até com interface internacional. Mas nós estamos agindo com o Ministério da Justiça sobre isso, em parceria com o Ministério da Justiça. Aqui no Estado do Piauí, esse evento que ocorreu esses dias aí, esse dia aí, era na madrugada de ontem, desde a madrugada de ontem, nós estamos trabalhando aí para que, com a possibilidade, a hipótese é de que eles ainda estejam em território piauiense. Mas nós estamos com as equipes lá, nós estávamos aí com mais de nove meses sem eventos dessa natureza no Piauí, talvez por conta e fruto daquele trabalho que realizou o grupo de repressão aqui ao crime organizado, coordenado pelo delegado Tales. Daqueles eventos que nós tivemos no ano passado, 90% das pessoas envolvidas foram presas, mas todas estão identificadas. Apenas dois que ainda não foram presos, mas serão presos, porque não estão no Estado do Piauí. E assim nós estamos fazendo lá agora, levantando as informações, procurando chegar à identificação dessas pessoas. Nós já fizemos contato, inclusive, com o Estado do Ceará, a Polícia Civil do Estado do Ceará também está nos ajudando, nos auxiliando para identificar quem são. Inclusive, com a hipótese, analisando inclusive a hipótese de participação de pessoas do Estado do Piauí que possam ter contribuído com informações privilegiadas, porque o grupo recebeu informações, é claro, da cifra de dinheiro que foi depositado anteriormente na instituição bancária. Então, nós estamos monitorando para realmente reprimir com qualificação essas quadrilhas. A gente tem umas imagens, coronel, inclusive, olha, de alguns desses bandidos, né? Um dos veículos, seriam três, pelo menos, nessa imagem que foi flagrada por algum desses moradores. O senhor falava, inclusive, no trabalho para identificar. Por que a Polícia do Piauí já trabalha com a hipótese de que se trata de pessoas vindas, provavelmente, do Estado do Ceará? Sim, essa é a hipótese que nós estamos levantando, né? Pelo caminho, pela passagem, nós estamos fazendo levantamentos, tanto de vinda, né, dessas pessoas pelos veículos que eles utilizaram, como também a fuga que eles fizeram, que eles empreenderam. Então, nós estamos chegando a essa conclusão, mas há necessidade de checar, de se confirmar com a investigação. Mas não interessa se eles pertençam ao Ceará, pertençam ao Piauí, em qualquer lugar, a qualquer lugar que eles perdem, são bandidos, né? Para a sociedade, são bandidos. E esses bandidos, à margem da lei, precisam responder e vão responder, como responderam aqueles que ousaram vir ao Piauí e fazer esse tipo de ocorrência. Jorge, tem alguma pergunta? Eu gostaria, não, além de agradecer ao secretário pela atenção, e eu sei que não está fácil o trabalho feito aqui no Estado do Piauí, no combate aos problemas que envolvem a segurança pública, mas eu quero aproveitar a oportunidade em que o Brasil inteiro está olhando para essa história do novo cangaço e perguntar para o secretário o seguinte, até que ponto, como é que está essa interligação entre secretarias estaduais de segurança pública na tentativa de identificar grupos que fazem parte de bandos que atuam em vários estados do Brasil? Nós estamos, de novo, assistindo àquela composição de quadrilhas formada por pessoas, uma vindo do Estado do Pernambuco, outra vindo do Rio Grande do Norte, outra da Paraíba, e se juntam para fazer todos uma mesma operação, uma mesma atuação, até que ponto a integração entre as polícias pode combater esse tipo de problema? A integração entre as polícias pode combater esse tipo de problema? Nós estamos fazendo exatamente nesse planejamento, buscando as parcerias. Fizemos com o Ministério Público aqui do Estado do Piauí, o próprio Ministério Público está se articulando nesse sentido. inclusive tem uma atuação específica de um grupo especial do Ministério Público nesse sentido, e também a Polícia Civil tem um grupo especial para isso. E assim tem todos os estados, todos os estados têm grupos especiais trabalhando esse fenômeno para identificar essas pessoas. O que nós precisamos, na verdade, é de uma integração nacional, de uma liderança do Ministério da Justiça e da Segurança Pública para isso. E nós já temos a iniciativa, através do Ministério, através da Secretaria de Operações Especiais, nós já estamos trabalhando junto com os secretários estaduais de Segurança Pública, com todas as secretarias, planejando ações nesse sentido, focadas, principalmente articulando inteligência entre as secretarias para investigação qualificada, prender, identificar, inclusive recolher em sistemas prisionais de regime diferenciado essas pessoas. Secretário Rubens Pereira, muito obrigada pela participação aqui no Jornal do Piauí, trazendo mais uma vez formações acerca desse trabalho de busca a esses criminosos. a gente já faz isso.